Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre o sonho do Grincar. Eu não sou uma profissional de migração, porém, com esses anos de experiência que eu tenho aqui e tendo realizado o sonho do meu Grincar, eu tenho informações para transmitir para você que podem te ajudar também a realizar o seu sonho. Esse vídeo inicial é só uma introdução, mas eu gostaria de te falar que você não desista do seu sonho. Se você quer tentar uma vida melhor, com mais segurança, aqui neste país, não desista do seu sonho porque ele pode se tornar realidade. Existem muitas portas através das quais você pode conseguir o seu Grincar. Quer seja através de casamento, se você for solteiro, quer seja através de um vício de trabalho, um vício de negócios ou um vício de investidor. Existem diversas maneiras que você pode conseguir o seu Grincar. Não desista, continua acompanhando esses vídeos porque você vai, se Deus quiser, se enquadrar em alguma delas. E o que eu posso dizer para você é que vale muito a pena. Eu estou muito feliz com a minha família aqui nesse país. Você se sente muito seguro, realmente é um país de grandes oportunidades e vale a pena lutar por esse sonho. Continua assistindo os vídeos que continuam falando desse assunto que você vai ter muita informação útil para você. Fica mais uma dica do Uma Brasileira em Orlando.